Fala, meus queridos, sejam bem-vindos aí. Vamos bater esse papo aqui na madrugada, né? Hoje vai ser uma live diferente, vai estar aberta para todos comentarem. Lembrando que a nossa live principal é às 15 horas, né? 15 horas somente membros podem comentar, é uma live exclusiva para os membros do canal. Por que você faz, Fábio, uma live exclusiva para os membros, para comentar? Cara, porque os membros estão doando presentes e comida para crianças pobres no Brasil. Todo o dinheiro de membresia, nós juntamos essa grana, no final do ano nós doamos para as crianças, as comunidades brasileiras pobres. Então, é um feito bonito, né? Crianças que chegam no Natal e não têm o que comer, chegam em Natal e não têm nenhum presente, a gente consegue fazer isso. Quer dizer, quanto mais membros, mais crianças a gente ajuda, então os membros merecem uma exclusividade que é uma coisa no nosso canal, né? As lives principais, somente os membros podem começar. Sem contar que a gente tira os jumentos da live, né? Os carrapatos, esse monte de idiota não entra. Então, vamos bater um papo sobre isso aqui, né? Eu estou vendo isso aqui. Quem é que está percebendo, pessoal? Fábio, eu estou no canal de não sei quem, eu estava no canal de não sei o que lá, e reparei no comentário, é... Vamos ter o voto de protesto, eu vou votar no Boulos, vou votar no Boulos. Quem já reparou isso, bota eu aí, bota eu aí, porque é interessante, é interessante. E eu preciso falar sobre isso, né? Eu preciso falar sobre isso. Quem é que já viu isso aí? Ah, você viu o voto de protesto, eu vou votar pro Boulos, vou votar pro Boulos. Quem é que está vendo isso aí nos canais? E aí eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu tenho visto, né? Vamos lá, algumas coisas que eu tenho visto. Vamos dar uma olhada aqui. Olha isso aí. Votei no Pablo, porém meu voto de protesto vai ser para o Boulos. Espero que ele ganhe e persiga todas as igrejas que apoiaram o Nunes. É, aí vamos botar aqui, né? Peraí, peraí, vamos escrever de novo, vamos lá. Vamos ler novamente, né? Vamos lá. Votei no Pablo, porém meu voto de protesto vai ser para o Boulos. Espero que ele ganhe e persiga todas as igrejas que apoiaram o Nunes. Assinado, Satanás. Pô, o cara vai perseguir a igreja, mano? Eu tô falando pra você que esse pessoal é maluco. Olha isso aqui. Isso aqui é sério, tá? A gente vai rir um pouco aqui, mas é muito sério. Tem que rir pra não chorar, né? O Satanás assinou esse aqui. Vamos ver esse aqui e outro, ó. Em São Paulo, eu sou Marçal. Votava no Boulos no segundo turno como protesto. Se é para arregaçar, arregaça de vez. Vamos lá. Essa é os que se dizem direita raiz. Já viu que eles estão querendo roubar o termo que é o nosso? Direita raiz. Direita raiz é direita bolsonarista. Aí eles querem roubar a nossa pauta e dizer que eles são direita raiz e aí eles querem votar pro Boulos. O 8 de janeiro poderia ter sido evitado se Bolsonaro tivesse falado para as pessoas amontoadas. Ah, isso aí. Isso aí eu já vou repetir, vou tentar ajudar vocês. O negócio é fazer campanha pro Boulos. Assim, quem sabe, haverá um relevante popular. Agora tem um cara que sabe lidar com isso. Ele quer intervencionista, ele quer dar golpe. Reparou isso? Olha isso aí. Deixar Boulos ganhar pro Bolsonaro aprender. Ele disse que não precisa de Pablo. Nulo não. Não vão votar. Entendi nada. Ele disse que não precisa de Pablo. Nulo não. Não vão votar. Deixa Boulos ganhar. Ah, entendi. Ele quer votar nulos para que Boulos ganhe. Isso aqui eu vou mostrar pra você depois. A gente vai fazer um vídeo sobre isso aqui, né? Porque o canal Vista Pátria tá batendo cada vez mais no Bolsonaro. E eu encontrei um vídeo antigo do Fotooso dizendo que tava fazendo um papel de jornalista. Só que jornalista é meio estranho, né? Com uma roupa fardada, com máscara preta, correndo. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso, né? Quanto mais que ele bate em Bolsonaro, ele não sabe o que tá esperando pra ele. Mas tudo bem. Deixa ele continuar batendo no Bolsonaro. Então o que acontece? Eu tô reparando essas coisas, né? E eu entendo duas coisas. Vamos bater um papo sobre isso? Vamos lá. Simplesmente. Vamos lá. Primeiro, que muitos de vocês no meu canal, vocês gostam do Bolsonaro e gostam do Marçal. Então existe essa pessoa. Existe o cara que gosta do Bolsonaro e despreza o Marçal. Existe o cara que gosta do Bolsonaro e gosta do Marçal. Essas pessoas são duas pessoas de direita. E existe o cara que é de esquerda e gosta do Marçal. Se você viu o mapa da eleição, você viu que certas partes de onde o Marçal ganhou o voto eram votos de bolos. Então você tem que ter muito cuidado porque a esquerda, né? E mesmo esses canais, né? Os canais que estão ficando agora, ah, falar de Bolsonaro não dá mais resultado. Deixa eu falar de Marçal. Meu canal começa a crescer. Seu canal está crescendo cheio de carrapato, meu filho. Essas pessoas que estão fazendo esses comentários aí, vamos de bolos, vamos fazer o voto do protesto, eles estão enganando o cara que realmente é de direita, que ele está induzindo o cara a votar errado, está induzindo o youtuber a acreditar que ele está bombando. Porque essas pessoas vão falar, vai lá, é tipo quando o diabo está falando no ouvido do cara, ó, faz isso, faz isso. É a mesma coisa. É o cara da esquerda que era votante do bolos, votou no Marçal porque ele achava que o Marçal ia ser melhor do que bolos, mas agora que o Marçal está fora, ele vai votar para o bolos, e aí ele está fazendo campanha para o bolos dentro do canal do cara que se diz de direita, raiz. Aí o cara que se diz de direita, ele deixa esses comentários e fala, caramba, está todo mundo falando isso, então eu vou começar a falar isso que vai dar resultado para mim. Aí começam isso, né? Então o primeiro ponto que eu quero levantar para vocês é cuidado, cuidado você que gosta do Bolsonaro e gosta do Marçal, para você não se misturar com essa gente que são de esquerda e eles estão infiltrados e eles estão querendo colocar essa titica na sua cabeça, tá? Porque vamos entender uma coisa, durante toda essa briga que Constantino, Ludmilla, o pessoal aqui nos Estados Unidos atacou o Bolsonaro, atacou todo mundo, o ponto deles era o seguinte, Marçal não é, é o Nunes não é de direita, e o voto é meu, eu voto para quem eu quiser, e nós nunca votaremos para a esquerda. Quem ouviu essa? Eu nunca votarei para a esquerda, por isso eu vou contra o Bolsonaro e vou votar no Marçal, eu nunca votarei na esquerda. Já ouviu essa? Quem ouviu essa? Fábio, eu ouvi essa aí, eu ouvi essa aí algumas vezes. Quem ouviu diz aí, eu ouvi essa aí, Fábio, essa aí eu ouvi, eu ouvi. Quem ouviu essa aí? Eu, Fábio, eu ouvi essa aí, eu não votaria para a esquerda, eu não votaria para a esquerda. Já ouviu? Ouviu, né? O cara quer votar para o Borlos, mano, não é, porque o Nunes, ele é centro, o cara diz que não votaria nunca para o Nunes, mas ele vai votar para o cara de extrema esquerda. Porra, mano, você acabou de dizer para a gente que você nunca votaria para o Nunes, porque o Nunes é do sistema, ele é de centro. Porra, e você vai votar para o cara de extrema esquerda? Cara, como é que você vai dormir? Como é que a sua consciência, cara, vai funcionar? Como é que a sua cabeça funciona no dia seguinte? Entendeu? Como é que a sua cabeça funciona no dia seguinte? No dia seguinte, sabendo que você votou para o Borlos, cara. O cara que gritou, esperneou, dizendo que não votaria para o Nunes, porque o Nunes é de centro. Você falou isso durante o tempo todo. E agora você vai votar para o Borlos, cara. O Boles. Aí eu falo assim, mano, é demais, mano. Não dá. Porra, aí não dá, né? Não dá. Aí o outro ponto é assim, Fábio, mas o problema é o seguinte, o Tarcísio, ele falou que entre Borlos e Marçal, ele votaria nulo. Sim, falou isso, e aqui no nosso canal, nós avisamos a vocês, isso é um erro. Isso é um erro. Desde o começo da eleição, sempre disse a vocês, que a gente não podia bater muito, brigar muito, porque no final do dia, talvez nós teríamos que apoiar o Marçal ou o Nunes. Sempre deixei claro para todos vocês no canal. Cantei essa bola, cara, cantei essa pedra. Cara, essa pedra foi cantada no nosso canal diversas vezes um tempo atrás. e eu sempre falei para vocês, olha, chegar no segundo turno é qualquer um contra o Boulos. E eu critiquei o Tarcísio, falei, foi errado. E depois, o próprio Tarcísio voltou atrás. Não foi isso? O próprio Tarcísio voltou atrás. Ele falou, errou, ele falou que voltaria em qualquer um. O próprio Tarcísio, aí o cara fala assim, mas o Tarcísio, ele falou isso, estou com raiva do Tarcísio, mas o Tarcísio voltou atrás, meu filho. E o Tarcísio falou que ele errou. Então, ele voltou atrás. Então, o Tarcísio errou e você apontou o erro. Tarcísio volta atrás. Agora, você vai fazer o mesmo erro que Tarcísio fez? Ou disse que faria? Porque uma coisa é você dizer e a outra coisa é você fazer. Você está pronto a fazer. Então, esse é outro ponto que eles estão usando. Outro ponto também é o seguinte, talvez esse seja o mais relevante. A eleição foi ontem e vocês estão um pé da vida, porque vocês perderam uma eleição. E quando a gente perde a eleição, cara, é dificílimo. Eu lembro quando o Trump perdeu as eleições. Eu lembro quando o Bolsonaro perdeu as eleições. É horrível perder uma eleição. Porra, você trabalha, você, porra, dá tudo, você acredita, você ora, você, porra, investe tempo, investe dinheiro e a pessoa perde a eleição. Então, você fica a pé da vida e está de cabeça quente, você começa a falar esse monte de besteira. Mas, a eleição de segundo turno vai ser o quê? Duas semanas? Então, tenho certeza que você vai respirar fundo, você vai entender o jogo político, você vai entender que nada é imediatismo, nada é da forma que você vê. É tudo mais complexo do que você pensa, é tudo mais complicado do que você pensa. e eu tenho certeza que você que é de direita e você estava nessa de Bolsonaro e Marçal e de Céatra e tal, você vai chegar na sua própria conclusão e falar, porra, cara, não tenho como botar essa tatuagem no meu corpo, né? Imagina, chegar daqui a duas semanas, quem votou no Boulos? Aí está você no canal, eu votei no Boulos, porra, que vergonha. Se é uma vergonha ter votado no Lula, imagina alguém votar no Boulos. É uma vergonha, assim talvez seja impagável, né? Seja aquela vergonha que esteja pro resto da vida na sua vida. Então eu acho que realmente as pessoas elas irão entender esse pensamento vai mudar e as pessoas eu acho que vão chegar à sua própria conclusão e vão dizer, olha, cara, não é, não é voto de protesto. O voto de protesto é o voto a favor do Nunes. O voto de protesto é votar para o Nunes, para você protestar contra essa esquerda maldita. Entendeu? É isso que é voto de protesto. Voto de protesto é você tirar a esquerda. Voto de protesto é você tirar o Lula. Voto de protesto é esse. Então, essa raivinha que eu já falei pra você, vocês estão caindo na pilha dos intervencionistas e dos esquerdistas que estão colocando isso na sua cabeça. Vocês precisam sair disso aí e acordar. Entendeu? É uma coisa assim de... Aqui, ó. A Ana falou, vou anular com força. A Ana, ela é aquela pessoa que tem o mesmo pensamento de um petista. Quer dizer, parabéns a você, Ana. Parabéns a você. Os seus princípios, você não dá valor aos seus princípios. Você dá valor à raivinha do momento. Entendeu? Mas é o quê? É tipo, eu, porque eu sou egoísta, porque eu perdi uma eleição, então, pela minha raiva, pelo meu ódio, eu vou ferrar toda a população de São Paulo, eu vou ferrar todo o futuro das crianças, eu vou ferrar todas as crianças que estão na escola, eu vou ferrar a segurança pública, eu vou ferrar a cidade de São Paulo, eu vou ferrar as eleições de 2026 só porque eu quero ter a satisfação de revanche. Rapaz, isso é um sentimento maligno. E eu tenho certeza, Ana, que você está na festa aí do ódio, nesse ódio dentro do seu coração, eu tenho certeza que conforme, com certeza eu não tenho, mas eu acredito que conforme o tempo passa, se você for uma pessoa de direita, você vai repensar, você vai falar, pô, tá bom que eu não goste do Nunes, tá bom que eu não goste do Bolsonaro, tá bom que eu não goste do Fábio lá naquele canal chato dos Estados Unidos, mas por que que eu vou foder, literalmente foder com o povo de São Paulo? Por que que eu vou fazer isso? As crianças de São Paulo, eu vou botar um cara que vai destruir a educação, por que que eu vou fazer isso? Isso é maldade, querida, isso é maldade, isso aí é maldade, mas o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, só posso falar pra você, e mesmo você votando nulo, o Nunes vai ganhar, só que você não vai fazer parte disso, você vai fazer parte do time que perdeu de novo, de novo, você vai perder de novo, entendeu? É esse que é o ponto, vai fazer tudo isso, vai votar pro cara errado, porque o voto nulo é votar pro Lula, pro Boulos, votar pro Lula, é votar pra destruição da cidade de São Paulo, votar pra tudo que é de mal, e ainda vai perder, porque o Lula vai ganhar com o seu voto ou sem o seu voto, porque a maioria das pessoas que votaram no Marçal, eles irão apoiar o Nunes, vai ser um voto útil, o próprio Marçal vai apoiar o Nunes, então vocês vão entender, até essa pessoa, coitada da Ana, Deus abençoe você, que tira essa maldade do seu coração, tira essa maldade, como tem vermelho na live, não aguento, por isso na aí, você tem que se tornar membro, e as nossas lives, são só pra membros, e a gente não tem carrapato na live, então esse ódio, essa negatividade, essa coisa pesada, é tipo, olha o ódio que a pessoa fala, eu vou votar no Lula, eu quero que o Boulos ganhe, cara, o capeta deve estar fazendo assim, isso aí tia, faz isso tiazinha, a gente quer tiazinha, a gente quer isso, olha só, invasor de terras, porra, e você sabe, o perigo do Boulos, é que o Boulos, ele quer tomar o lugar do Lula, ele quer ser presidente do Brasil, imagina, se o Boulos, for presidente do Brasil, por causa do seu voto nulo, na prefeitura de São Paulo, você fará parte, você será, uma peça, que fez o Boulos chegar à presidência do Brasil, voto no Nunes, voto no Nunes, e nunca mais Bolsonaro terá meu voto, e nem Tarcísio São Paulo, nós somos guerreiros, eu acho que o Tarcísio está fazendo um trabalho sensacional, eu tenho, o cara apoia o Tarcísio 100%, eu acho que vocês estão se precipitando mais uma vez, porque vocês estão com raivinha, uma jogada política, eu já expliquei para vocês, muitas vezes no meu canal, você deve ser novo aqui, o que acontece, o político, eles atacam o outro, e depois eles são amigos, eu falei para vocês diversas vezes na nossa live, cuidado com esses ataques, porque amanhã, Bolsonaro e Marçal podem estar juntos, para Senado, para Presidência, aí você vai ficar igual um babaca, você vai ficar igual um babaca, porra mano, eu critiquei o cara para caramba, falei que nunca mais vou estar no cara, agora os dois caras estão juntos, e um pedindo voto para o outro, e eu aqui com essa cara de babaca, é isso que vai acontecer com você, porque vocês entram na pilha, cara, vocês deixam o sério de vocês, serem manipulados muito facilmente, pelo jogo político, vocês tem que olhar o jogo político, entender que isso é um jogo político, cara, eles estão xingando um ao outro, brigando com o outro, no final do dia, eles fazem acordos, comem juntos, tiram fotos juntos, votam juntos, e você fica igual um babaca, dizendo eu nunca mais vou votar em fulano, nunca mais vou votar em ciclano, amanhã, cara, o próprio Massal pode falar, porra, vamos votar para o Tarcísio, para ser presidente do Brasil, aí a sua cara, o seu queixo vai cair no chão, assim, porra mano, eu já vi isso milhares de vezes, vocês estão novinhos na política, vocês estão entrando na política hoje, rapaz, olha o exemplo aí do Lula, com o Alckmin, o Lula, ele quer voltar à cena do crime, porra, o cara voltou junto, mano, vocês, vocês têm muito a aprender na política, vocês deixam se levar por essa onda política, e aí o negócio fica no emocional de vocês, e vocês vão e entram, pelo amor de Deus, galera, galera, acorda galera, isso é tudo um jogo, acabou a política, essa galera toda dá a mão, sai junto para comer, vocês têm que abrir o olho, galera, rapaz, a imaturidade política que eu vejo em vocês, é demais, é demais, é muita imaturidade política, garoto, muita imaturidade política, entendeu, a imaturidade política é uma coisa assim, de outro nível, fala querida, primeiro turno, sou o Bolsonaro, mas voto Marçal, segundo turno, sou de direita, mas voto Boles, essa é a narrativa dos infiltrados, direita, Godzilla, não cai nessa, porra, Priscila, eu estou falando, cara, o nível da incoerência é demais, cara, não, pior, primeiro turno, sou Bolsonaro, mas voto em Marçal, porque eu não voto no Centrão, segundo turno, voto no Boles, mas sou de direita raiz, porra, mano, que Deus, galera, galera, vocês tem que aprender, assista mais o nosso canal, galera, assista menos aí o negócio da emoção aí, e assista mais o nosso canal, você vai aprender política, você vai aprender o que é política, cara, entendeu, é, aprender política, tá, Siso tá com o dele, feito, quem sofre é o povo, vamos de Nunes, Marçal entrou pra tirar comunista, vão dar a São Paulo terrorista, imagina, né, Simone, o Marçal mesmo disse, eu entrei pra tirar o comunista, agora, a gente tem a faca e o queijo na mão pra tirar o comunista, e o cara quer votar pelo Boles, aí é burrice, deve ser petiça as pessoas, pior que não é não, querida, querida não é não, é o pessoal que votou no Marçal, que tá com raiva, entendeu, entendeu, é uma coisa assim, bota o nome, bota o Fábio na frente aí, pra gente tentar reajudar vocês aí, né, qualquer, você, Fábio, eu tô com uma dúvida de alguma coisa, manda aí que eu vou tirar a sua dúvida, a gente vai fazer uma análise política aqui pra você, né, Fábio, essa turma emocionada, é, eu tô falando, César, eles caem na emoção, né, é tipo aqueles, aqueles fundos, né, musical, tal, os caras caem nessa emoção, e depois vai tudo passar vergonha, cara, depois eles vão se deparar com a realidade, que a realidade é, que o Marçal, semana que vem, ele pode estar apoiando o Nunes, entendeu, não, Fábio, mas eu ouvi dizer, que o Bolsonaro falou que não quer o apoio do Nunes, do Marçal, você ouviu dizer da mídia, não foi, a mídia, agora acredita na mídia, direita a raiz que vota no Boles, e a direita a raiz que acredita na mídia, cara, vocês estão dando a razão, porque o que vocês têm que fazer, é o seguinte, desde o começo das eleições, eu sempre fui crítico ao Marçal, nunca acreditei no Marçal, e eu sempre vi o Marçal como uma farsa, aí você tinha que fazer o seguinte, porra, mostrar para mim que eu estava errado, né, não, vocês estão mostrando que eu sempre tive certo, porque agora que o pessoal do Marçal, que diz ser direita, deveria apoiar o Nunes para tirar o Boles, eles estão fazendo que vão fazer o voto de protesta e apoiar o Boles, vocês estão provando que eu sempre tive certo, que realmente ele nunca foi contra o sistema, porque se fosse contra o sistema, seria contra o Boles, se não é contra o Boles, então nunca foi contra o sistema, então vocês nunca foram contra o sistema, tudo era um teatro, era um teatro, coisa toda, então prova-me errado, como eu falei para vocês, que se Marçal, mesmo não gostando do Marçal, sabendo quem Marçal é, escutando todas as mentiras que ele conta todo dia, eu falei para vocês, chegar no segundo turno Marçal e Boles, vai ser Marçal, eu não vou votar no Boles, porque eu não vou fazer essa falsa equivalência, ainda que eu não confio em nenhum dos dois, os feitos do Marçal para a cidade de São Paulo, serão melhores do que o feito do Boles para a cidade de São Paulo, então eu vou votar no Marçal, sem dúvida, vou fazer campanha para o Marçal, vou trabalhar para o Marçal ganhar essas eleições, porque o Boles de jeito nenhum, agora o pessoal que vocês dizem da direita raiz, vai de Boles, aí não dá, aí vocês estão dando razão para todo mundo que estava aqui, todo mundo, todo mundo é isso, mimadinhos, concordo Nádia, exatamente, mimadinhos, 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 bota aí o Fábio na frente para que eu veja que a pergunta é para a gente, claro, exatamente, exatamente, a senhora está coberta de razão, parabéns à senhora, sou Bolsonaro, votei no Marçal, agora vou de Nunes, mesmo com o coração partido, bolo jamais, parabéns à senhora, porra, sensacional, a senhora está de parabéns, a senhora, porque eu faria a mesma coisa, se Marçal estivesse no segundo turno, eu estaria falando, olha, eu sou Bolsonaro, não votei em ninguém porque eu não voto em São Paulo, mas, o Marçal ganhou, vou de Marçal para tirar o Boles, exatamente a mesma coisa, entendeu? Olha aqui, tem que anular mesmo, e ter consciência de não votar em comunista, os dois são do mesmo fascista, ô Vera, você está bêbada hoje, agora de madrugada, Vera, olha só, eu sei que as pessoas brincaram, e o Marçal falou muito isso, o Marçal banalizou a palavra comunista, primeiro que o Marçal, ele botou na cabeça dele que ele não era anticomunista, aí ele foi criticado, aí ele virou um super anticomunista, até vira-lata de rua, virou comunista para o Marçal, comunista, comunista, todo mundo virou comunista, pessoal, Nunes não é comunista, tá? Comunista é o Boles, o Boles é comunista, o Nunes é um globalista, então vocês tem que entender as coisas como elas funcionam, você não pode dizer que o Nunes é comunista, porque aí você vai ficar sendo vista como um idiota, né? Porra, então todo mundo é comunista, todo mundo, o vira-lata da vizinha é comunista, o tio é comunista, todo mundo é comunista, não, não é assim, o Boles é um comunista, o Lula é um comunista, o Alckmin já é um globalista, o Nunes é um globalista, mas não é comunista, então vocês tem que, ah, tem que votar no Lula mesmo, porque eles podem votar nos dois, querida, se você votar no Nunes, se você votar no Nunes, a vida em São Paulo, junto com o Tarciso, você vai melhorar, as coisas em São Paulo irão melhorar, olha o que eu estou dizendo, porque o comunista, amigo, só vai destruir, o globalista, ele vai melhorar o país, e de certas formas, ele tem umas coisas erradas, mas ele tem umas coisas boas, o ideal seria uma direita raiz, mas nós não temos uma direita raiz, então o que a gente vai? Entre um comunista e um globalista, a gente vai de globalista, esse globalista vai ajudar a sua família em São Paulo, você vai ter uma escola melhor para os seus filhos, você vai ter a segurança melhor para os seus filhos, as coisas vão melhorar esse ano para vocês, agora, se você for de nulo, você está indo de bolis, bolis vai estragar a vida das pessoas, você está botando um invasor de terras, como prefeito da maior cidade da América do Sul, então, aí é um erro teu absurdo, né? Exatamente, votar nulo e branco é uma atitude total retrocesso, exatamente, todo aquele avanço que a direita teve, vai andar para trás agora, é isso aí, vai andar para trás, vai andar para trás, essa aqui foi linda, primeiro turno do seu Bolsonaro, mas voto Marçal, segundo turno sou da direita, mas voto bolis, essa é a narrativa dos infiltrados, exatamente, ai, 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 aqui o José, o José é outro, José, o José, você tem que estar com raivinha, eu sei que você está, mas pensa, mas pensa, você quer, você, quando você vota contra um candidato, o problema de vocês estão tão enganados, que quando você vota contra o Nunes, por exemplo, você não está ferrando com o Nunes, você está ferrando com o povo de São Paulo, cara, e o povo de São Paulo, ele não tem culpa do que o Nunes está fazendo, você acha assim, olha, eu acho, Fábio, que o Nunes foi muito malvadão com o Marçal, então eu estou com raiva do Nunes, então você quer que o Nunes pague, ou você quer que o povo de São Paulo pague pelos seus erros? Porque se você votar nulo, você está votando para o Bolis, cara, você está ferrando o povo, você não está ferrando o Nunes, cara, é muito difícil de vocês entenderem isso, né, vocês não estão ferrando o Nunes, não, o Nunes está de boa, vocês estão ferrando o cara, entendeu? Só idiota, maldito, petralha, por isso que o nosso melhor programa é o de três da tarde, que só tem membros, agora vocês entendem, né, Fábio, agora eu entendo, porque se eu sou a live das três horas da tarde, só membro pode comentar, agora eu entendo, agora você está entendendo, entendeu? Agora você está entendendo. Tarsísio continua fiel lá do Bolsonaro, Tarsísio continua gigante, Tarsísio continua fazendo um trabalho, sensacional, o Tarsísio continua melhorando a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, o Tarsísio está melhorando a segurança, e lembrando a vocês que esse ano agora, vai entrar mais dinheiro, para que eles possam ajudar ainda mais o estado de São Paulo, e o estado de São Paulo junto com o Nunes, vocês terão várias melhoras, o Brasil, São Paulo vai melhorar, cara, entenda isso, vou dar um exemplo para você, o George Bush, ele ganhou as eleições aqui nos Estados Unidos, o Bush filho, o Bush filho, porque aqui nos Estados Unidos, quando eu cheguei, era o Ronald Reagan, foi o melhor presidente que eu já vi na minha vida, depois do Ronald Reagan, veio o Bush pai, depois do Bush pai, foi o Clinton, o Clinton ganhou do Bush pai, depois do Clinton veio o Bush filho, o Bush filho, ele era um globalista, ele era um Nunes da vida, então eu não queria ele, eu queria um cara tipo Reagan, queria um cara tipo Trump, mas ele fez um bom governo, não era o cara que a gente queria, mas era um bom governo, é tipo o esquerdista, o esquerdista, ele pensou que ia ganhar picanha, aí está comendo aí, sei lá, outro tipo de carne dura aí, mas não é tão bom quanto a picanha, mas é carne, entendeu? Então, o Bush, ele era aquele globalista, fez um bom governo, cara, entendeu? O Tarcísio, ele é um grande gestor, cara, ele não é um cara da ideologia, mas como gestor, questão de número, questão de estratégia, o Tarcísio é gigante, é gigante, então essa, essa narrativa, de Constantino, e toda essa galera se revoltando contra o Tarcísio, cara, isso é um erro, cara, da direita gigantesco, e esse é o problema, a direita fica jogando os seus para fora, em vez de abraçar os seus, entendeu? Não, é que é bater nos seus, como se nós tivéssemos muito, é como se nós tivéssemos vários, a direita está gigante, a gente tem muitos deputados, senadores de direita, então a gente pode jogar alguns fora, não, nós não temos, o Tarcísio é sensacional, entendeu? É sensacional, então eu, cara, eu apoio o Tarcísio 100%, eu não sei da onde saiu tanto ódio do coração dessas pessoas, tanto ódio, o cara odeia o Tarcísio, porque, eu não sei, o nome dele, o nome Tarcísio não me caiu bem, eu odeio o cara, mas o que o Tarcísio fez de mal, olha como é que está o estado de São Paulo, está melhorando? tá, mas, eu odeio o cara, mas, mas, está melhorando? Tá, tá trabalhando na segurança? Tá, o cara, tá, mas, mas eu odeio o cara, qual o motivo? Diz pra mim, não, é que ele falou do Massal, porra, mas ele falou do Massal, o Massal falou dele, um xingou o outro, porra, eles que estão se xingando, cara, você vai se doer, porque o Massal está xingando o Tarcísio, o Tarcísio está xingando o Massal, você vai se doer, mano, deixa eles xingarem o outro, já falei pra vocês que amanhã, eles vão estar abraçados, eles vão se abraçar amanhã, e você vai ficar vestido como um bobo, porra, mano, eu brigando pelo cara, e os caras ali, abraçados, comendo, jantando, e a gente aqui brigando por eles, é isso que vai acontecer, então o Tarcísio está fazendo um trabalho sensacional, eu lembro o cara de vocês, em 2020, quando o Tarcísio estava vindo para candidato, e o Tarcísio ganhou as eleições, eu falava pra vocês exatamente o que eu estou falando pra vocês hoje, olha, o Tarcísio é aquele cara sensacional, é um cara, que não vou dizer que ele é um direito à raiz, ele não entra muito na questão ideológica, agora o Tarcísio pode vir a ser um grande cara da direita, tá, lembrando a você que muitos de vocês gostam do Willa Musk, não gosta? Quem é que está aqui e gosta do Willa Musk? Bota eu aí, quem gosta do Willa Musk? Bota eu, olha, quantas pessoas gostam do Willa Musk? O Willa Musk era um cara esquerdinho até ontem, hoje o cara é de direita, então o Tarcísio é de direita, e ele pode entrar no jogo político e ficar um cara de direita à raiz, ele pode fazer isso surpreender muitos de vocês, eu não, mas no momento ele é o quê? Ele é um gestor, ele é um cara estratégico, um cara sensacional, que ele estava... Fábio, por que que o Tarcísio foi contra o Marçal? Bom, o Tarcísio foi contra o Marçal, porque o Tarcísio acreditava, aí você pode concordar com ele ou discordar, eu concordo com ele, porque eu penso exatamente igual o Tarcísio nesse aspecto, o Tarcísio sabia que Marçal não ganharia do Boulos no segundo turno, como é que é? É, Marçal não ganharia do Boulos no segundo turno, então, para tirar o Boulos, o Tarcísio escolheu o Nunes, para tirar o Boulos, Bolsonaro escolheu o Nunes, no caso do Bolsonaro, o Tarcísio, o Marçal nem existia, e mesmo na época do Tarcísio, quando eles escolheram o Nunes, o Marçal não existia, quando o Marçal veio, já tinha feito o esquema, e todo mundo vejo mesmo depois, que Marçal não ganharia do Boulos no segundo turno, então se você não vai ganhar do Boulos, você tem que dar o voto, então você fala assim, mas Fábio, eu discordo, eu acho que o Marçal ganharia, bom, aí você está discordando de uma questão de você achar que ele ganha, e o outro acha que ele não ganha, mas você tem que se colocar no lugar do Tarcísio, e ver assim, tá bom, e se eu me colocar no lugar do Tarcísio, e eu tiver uma visão, com pesquisas internas, que Marçal não ganharia do Boulos, quem é que eu iria apoiar para a cidade onde a minha família vai precisar da cidade, e esse é o ponto do Tarcísio, então eu sou totalmente contra esses ataques ao Tarcísio, totalmente contra, os caras, de vez que estão atacando o Lula, de vez que estão atacando o Boulos, estão atacando o Tarcísio, é a direita de hoje, da galera aí. Vamos lá. Fábio, sempre temos que ficar esperto com a esquerda, por mais que o PT não ganhou nas grandes cidades, mas o PT teve um crescimento em relação à eleição municipal passada. Olha, não reparei isso, não reparei se realmente cresceu comparado com a eleição passada. Eu sei que o Bolsonaro ganhou naquelas capitais gigantes, então isso foi muito bom para a direita, foi muito bom para a direita. Muito bom para a direita. Vamos lá. Vamos lá. Bota o Fábio na frente para que eu veja que está falando com a gente, tá? 50% que votaram no Massal são lulistas arrependidos. Pode ser que sim, tá? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Sou de direita, voto no Nunes, mas no Bolsonaro nunca mais. Mas por que que nunca mais? Não entendi, cara. Por que nunca mais? Eu não estou entendendo. O que que o Bolsonaro fez? Porque olha só, quando o Bolsonaro veio para presidente, eu apoiei o Bolsonaro, mas eu tinha as minhas dúvidas, né? Porque o Bolsonaro era o cara antissistema, e você fala, porra, antissistema, tá bom, quero ver quando ele ia entrar lá, eu quero ver o que ele vai fazer. Porque é muito fácil ser antissistema e brigar com o sistema, mas quando você entra no negócio, aí, meu irmão, o bicho pega. O Bolsonaro surpreendeu a gente, ele fez muita coisa boa, cara. Muita coisa boa. Com todo o sistema contra ele, o Bolsonaro fez muita coisa boa. Eu quero entender o que que fez você não querer mais votar no Bolsonaro. Fábio, foi por conta da campanha do voto nulo do MBL que Lula está no poder. Exatamente, querida Amanda. Exatamente. Fábio, explica essa turma que bolos fecal será uma tragédia para o país. O mal não pode vencer. O mal não pode ter sucesso. Exatamente, Luiz. E a pessoa que está pensando que eu vou ferrar com bolos, você não está ferrando bolos, você está ferrando o povo de São Paulo, cara. Imaturidade. de pensar que você está ferrando bolos. Você está ferrando o povo de São Paulo, cara. Entendeu? Está ferrando o povo de São Paulo, o povo paulista que está se ferrando, cara. Pelo amor de Deus. Entenda isso. Não entra nesse jogo, não. Fábio, te marquei no Instagram. Tem um vídeo bacana do Wesley Ross falando sobre o Nunes e a estratégia de Bolsonaro. Dá uma olhada, por favor. É um do Tarcísio. Alguém botou na trincheira. Eu acho que deve ter sido esse. É um de que o Nunes está... Veja se é esse aqui, querida. Veja se é esse aqui. Porque se for esse aqui, eu não preciso ir lá ver. Veja se é esse aqui. No Irmão Dias podcast. É esse? Responde para mim se é esse, porque se for esse, aí eu não preciso ir. Bolsonaro apoia o Nunes em vez de Salles para a presidência, para manter unidade do partido. aí alguns se dizem ex-bolsonarista porque ele não apoia o Marçal. Queriam que Bolsonaro traísse Salles. Bolsonaro apoiou Nunes em vez de Salles para a presidência, para manter a unidade do partido. Aí alguns dizem que os ex-bolsonaristas, porque ele não apoia o Marçal. Queriam que Bolsonaro traísse o Salles. É, seria, realmente, né? Faz sentido, cara. Agora eu entendi o que você falou. Por exemplo, o que o Alessandro está botando de muito inteligente aqui é o seguinte. O Marçal não existia, tá? O Marçal não estava na política. Aí o Bolsonaro vai e ele escolhe o Salles. O candidato do Marçal era o Salles para São Paulo. Aí o partido do PL falou assim, olha, o Salles não vai ganhar. Fizeram umas pesquisas e mostraram que o Salles é uma direita muito raiz e não ganha em São Paulo. Aí convenceram o Bolsonaro. O Bolsonaro não é o dono do partido. Então o Bolsonaro tem que concordar com algumas coisas. Falou, tá bom, então vamos com o Nunes. Deixaram o Salles de lado para ir com o Nunes. E aí colocaram um cara de direita para ser o vice e fizeram vários descortes. Então esse é o ponto que o Alessandro está falando. Aí o Marçal aparece. Aí você queria que o Marçal, quer dizer, que o Bolsonaro, largasse o Nunes e ficasse com o Marçal. Não seria isso uma sacanagem ao Salles? É isso que o Alessandro está falando. Realmente faz todo sentido. Todo sentido. Obrigado aí, querida Octavia. Muito obrigado. Fábio, eu marquei. Tá certo. Eu acho que é esse mesmo. Não é esse. É que o meu Instagram... Eu nunca uso o meu Instagram. Você tem que entrar na nossa trincheira, querida. Você tem que entrar na trincheira. Olha, eu vou dizer para você. Eu sou meio burro. Eu não sei nem como é que a gente usa o Instagram direito. Rapaz, eu tenho centenas de pessoas marcando Instagram, porque eu nunca uso Instagram. Aqui, olha. Olha o meu Instagram. Olha quantas pessoas me marcam no Instagram. Olha quantas pessoas. Eu não sei como é que eu uso o negócio de Instagram. Se eu vejo aqui, olha quantas pessoas. tudo marcado. Eu tenho muito tempo que eu não uso o Instagram, pessoal. Então, não dá. Não sei nem como é que eu encontro você lá. Fábio, qual a vantagem para 2026 a aproximação de Bolsonaro com o Centrão estrategicamente? Vamos lá. Ótima pergunta, tá, Otávio? É sensacional. Pessoas inteligentes, a gente tem que parar para conversar. O que acontece? Vamos botar o cenário perfeito. Qual o cenário perfeito? Se o Brasil tivesse uma direita raiz, seria um cenário perfeito. Imagina todos nós direita raiz, arrebentando, bombando. Só que não existe esse cenário perfeito. Nós não temos no Brasil uma direita raiz. Então, nós temos poucas pessoas de direita, muitos do Centrão e pouquíssimos esquerdistas. Então, o que a gente precisa para conseguir movimentar o Brasil? Precisamos do Centrão. Não tem como fazer um governo sem ter o Centrão. Não tem como passar uma lei sem ter o Centrão. Não tem como impeachment o ministro da Suprema Corte sem o Centrão. Não tem como impeachment o Lula sem o Centrão. Não tem como bloquear leis, fazer leis sem o Centrão. Então, o que a direita precisa fazer é o que o Bolsonaro está fazendo é trabalhar na base da direita para que a direita vá crescendo e conforme a direita vá crescendo a esquerda vai diminuindo cada vez mais e esse Centrão começa a ir para a direita e indo para a direita começa a se purificar e a direita fica cada vez mais forte. Assim tem que acontecer. Por exemplo, nesse momento não tem como você bater de frente com todos. Porque muitas pessoas da direita acreditam no seguinte a gente tem que chutar a porta. Chuta a porta. Dá um chute na porta, quebra a porta e não é assim. Não é assim. A gente não vai conseguir. Então, a jogada do Bolsonaro é essa. A união de todos esses aí é o que eu acredito. O que eu acredito. Eu acredito que essa jogada em São Paulo é para que o Tarcísio seja o presidente do Brasil. Bolsonaro está inelegível e Bolsonaro provavelmente vai continuar inelegível em 2026. Então, a jogada é um jogo estratégico para firmar o Tarcísio como presidente do Brasil. Aí você fala assim, mas Fábio, se o Tarcísio virar presidente do Brasil sendo apoiado por todo esse gente do Centrão, não estaria de volta o teatro das tesouras? Olha, o teatro das tesouras que a gente viu antes era esquerda e esquerda, só que uma das esquerdas fingia ser de direita. Agora você vai ter o quê? Você vai ter a direita raiz que somos nós e você vai ter a direita do Tarcísio. O Tarcísio ele vai ficar com a direita raiz igual a nossa ou o Tarcísio vai ficar com a direita limpinha? De qualquer maneira essa direita ela é muito melhor do que uma esquerda. Entendeu? E a gente vai ganhar com apoio. Então o Tarcísio poderá criar várias leis, o Tarcísio poderá criar várias coisas que vão beneficiar o Brasil. Então eu acredito que pode ser movimento para que o Tarcísio seja presidente do Brasil em 2016. Tudo indica que o Marçal também estará inelegível. Então a gente vai ter provavelmente o Bolsonaro inelegível, estão querendo prender o Bolsonaro, e Marçal inelegível. E os dois irão apoiar o Tarcísio provavelmente para a presidência. E eu vou apoiar o Tarcísio obviamente. Obrigado querido Marcelo, Macedo, obrigado Macedo, Abração. Pessoal fala que não votarão mais no Tarcísio. Se vier então em 2016 Tarcísio e Lula para a presidência, que no próximo mandato trocará três ministros do STF, vão votar em quem? No Lula? Essa direita está muito canhotinha para o meu gosto. Olha só. Olha o que a Priscila acabou de falar. Entendeu como eu falo que as pessoas estão se precipitando? A política, pessoal, ela anda num tempo diferente da sua cabeça. Você não pode se precipitar. Você não sabe o que vai acontecer. Rapaz, se eu falasse para você dois anos atrás que o Elon Musk era um cara do bem, você teria me dado uma pedrada. Você ia falar Fábio, o Elon Musk é de esquerda, está apoiando o Biden e apoiou o Obama. É verdade, né? Só que ontem, você viu o que o Elon Musk fez ontem? Eu vou mostrar para você, vou tirar o som para não dar merda aqui, mas vou mostrar para você o que o Elon Musk fez ontem. Eu mostrei as pessoas lá na trincheira deixa eu mostrar para você o que o Elon Musk fez ontem. Isso aqui é o Elon Musk, tá? Olha o que o Elon Musk fez ontem, pessoal. Olha isso aqui. Olha o Elon Musk ontem, o presidente Donald Trump, ontem de ontem, o presidente Donald Trump ele fez um discurso no mesmo local onde levou um tiro na orelha e ele convidou o Elon Musk. Olha o Elon Musk, olha isso, olha isso, pessoal. Olha o Musk, pessoal. Olha isso aí, ó. Olha isso aí. Uhul! Olha aí, cara. Olha o Elon Musk. Olha isso. Imagina se eu falasse para você que o Elon Musk era um cara de direita três anos atrás. Você ia me dar uma pedrada. Olha ele fazendo campanha para o presidente Donald Trump. E diga-se de passagem que o presidente Donald Trump, agora todas as pesquisas têm ele na frente, tá? Então eu acho que aquele romantismo com o Kamala Harris acabou e o Trump vai ganhar suas eleições. Vamos torcer, vai ser apertada, mas eu acho que o Trump ganha. Santina Macido, abração, querida. Muito obrigado pelo seu apoio. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vamos lá. Aqui. Vou retirar minha inscrição daqui, otário. Meu amigo, você sai e entra um cinco mil. Eu que sou otário ou é você que é um otário? Você sai... É a direita, a direita mimada, a direita bebezão. Alexandre é a direita bebezão. Você falou, irmão, eu vou ficar nervosinho com você, você vai me mostrar ainda do... É a chantagem. Ai, vou ficar tão tristinho. Eu não sei nem como que eu vou dormir hoje. Cara, eu não sei nem como que eu vou dormir hoje. Caraca, cara, o Alexandre saiu do meu canal, meu Deus do céu. Eu tô em depressão, cara, o Alexandre saiu do meu canal, eu não sei se eu vou conseguir dormir hoje, cara. Ele era um cara tão importante. um cara tão importante pro meu canal, cara. Esse cara ajudou tanto, mano. Eu não sei como eu vou viver hoje. Ai, cara, eu acho que eu vou, não sei. Vou tomar cachaça hoje. O cara vai sair do meu canal. Era um cara tão importante, cara, tão importante, cara. Ai, rapaz, o cara tão importante, mano, eu não sei mais. Galera, eu não sei, eu acho que eu vou fechar o canal. Cara, eu tô dizendo, pra vocês, cara, eu tô dizendo. Rapaz, a gente tá batendo um papo, a gente tá falando de política, e o cara vai me retirar do seu canal, porque é tipo, cara, eu tô falando pra você, cara, é tipo assim, eu não sei, cara, eu não sei. Ai, meu Deus do céu, é demais, cara, é demais, demais, demais. ai, ai, meu Deus, ai, 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 vamos lá, vamos lá, bota a Fábio na frente. Ai, as pessoas, cara, é a chantagem. Fábio, se você falar a verdade, eu vou sair do seu canal, conta uma mentira, conta uma mentira, por favor, eu vou quebrar seu coração, vou largar do seu canal, ai, ai, tadinho, ai, ai, meu Deus do céu, ai, vamos lá, alguma pergunta, mete aí o Fábio na frente, pessoal, porque eu não aguento quando o cara faz essas coisas. Ai, ai, sabe o que o YouTube deveria fazer? O YouTube deveria ter uma forma da gente saber que o cara, o cara tá no nosso canal, entendeu? Tipo, o cara diz que vai sair, mas ele fica escondido assistindo. Ele fica na moita, tá no meu canal, o cara não sai não. A pesquisa Wesley Ross, Wesley Ross, deixa eu pesquisar o Wesley Ross, Wesley Ross, eu nem sei quem é o Wesley Ross, eu já ouvi falar de Wesley Ross, mas eu não sei, peraí, como é que se escreve? Wesley Ross, o que é isso? É gringo? Wesley Ross é gringo? Wesley Ross é gringo? Wesley Ross é gringo? pesquisa o Wesley Ross. você me botou no maior merda aqui, eu sou bem burrão com isso aqui, cara. Wesley. Ah, o cara que é pastor, não é? É ele com, esse aqui com a camisa do, esse aqui? Vamos ver. lado alienado, né? Não. É que no Brasil não existe direita. Existe uma sala escura que um homem descortinou, abriu a cortina e entrou a luz e nós temos esse reflexo e chamamos de direita. Portanto, eu reafirmo, o Brasil não tem direita, o Brasil tem Bolsonaro. Eu digo que não tem direita porque a gente acreditava que tudo que fosse contra a esquerda era direita. O eleitor de São Paulo acreditava que Maluf era direita porque era contra o Lula. Que o Pita era direita porque era contra a Erundina. Que Kassab era direita porque era contra a Marta. Depois pensamos que Geraldo Alckmin era direita. Que Dória era direita. Até chegar o Bolsonaro e ensinar pra mim e pra você o que é direita. E até hoje não veio a maturidade. Tem um monte de neném num berçário conservador gritando Bolsonaro não é dono da direita. Não é dono, mas é líder. E quem entende o mínimo de sobre-honra e princípio de autoridade sabe de onde vem essa raiz de Subirei mais alto nos céus, acima da estrela de Deus. Lá vou estabelecer meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14. Essa fala é de Lúcifer. O pai da rebelião. A rebelião que incentiva a dizer que a direita não tem dono. Ou a soberba de dizer vai ser no primeiro turno. A mesma soberba de dizer eu tenho mais recursos que todos vocês, eu tenho mais inteligência que todos vocês, sou mais preparado que todos vocês, pago mais imposto que todos vocês, geram mais emprego que todos vocês. Mas não se preocupe, quando Deus não abate o soberbo que tá escrito eu abato o soberbo, ele se autodestrói. Sei lá, no último dia inventa um documento, falsifica um documento, inventa um laudo, enquanto lá no berçado tem gente gritando foi o sistema, foi o sistema. Mas vamos falar de política porque muita gente não tá entendendo porque que Bolsonaro deu a mão pra Ricardo Nunes. É simples, eleição não se faz com o número de seguidores, se faz com base eleitoral. Por exemplo, a igreja do fulano de tal, quatro mil igrejas ele tem, são muitos votos, há outra igreja lá que tem três mil igrejas, muitos votos. Há o dono da academia, trezentas, academia que influencia seus alunos, muitos votos. Pode escutar. É o outro. Esse? Fala, gente. Bom, os que estão acordados, né? Deixa eu arrumar melhor aqui. Que doideira. Que foi essa seleção? Caraca! Fala, gente. Ah, entrei repetindo, não anunciei nada. Aliás, faz bastante tempo que eu não faço mais. Posso fazer assim, eu tô burrão também. A partir de agora, tá mais com vocês. Preciso. Burrão. E aí, gente? Fala comigo. Hoje ninguém dorme. Todo mundo espiando o que a galera tá postando. Fala, Pri, tudo bem? Ela desfaz o M. A galera desfaz o M. Cara, o Marçal foi um guerreiro, cara. Foi um guerreiro. Foi um guerreiro. Léo Chaves, fala, lindão. Preto mais talentoso que eu conheço. E aí, como é que vocês estão? Deixa a galera entrar. Gente, vamos falar de coisa séria? Vamos lá. Como é que você tá aí? Fala, tudo bom? Faz, Rose. Legal. Como é que tira esse negócio? Não tem como tirar, não? Queria você, Raelson de Guerreiro. Tudo bom? Gente, é o seguinte. Deixa eu começar falando com vocês. Não tem sistema complicado. O sistema é complicado, mas no caso da eleição de São Paulo, não teve sistema. Não teve sistema com queda de conta, que foi uma violação. Vamos ser sinceros? Somos direita, pregamos contra a fake news e aparece um documento forjado, um fake news. Ah, o sistema. Não, não é o sistema. Nós somos vítima do sistema o tempo todo. Não podemos pegar um erro nosso pra culpar o sistema. Não. Então, pula essa. A direita no Brasil agora tá dividida. Que direita? Brasil não tem direita. Brasil não tem direita. Vou reafirmar pra vocês. Gente, Brasil não tem direita. O que você conhece como direita foi descortinada numa sala escura, abriram a cortina assim, pra mostrar o que que é a esquerda. Aí apareceu um reflexo que chamamos de direita. Ah, o que que é isso? Quem que abriu essa cortina? Ué, quem abriu essa cortina é Bolsonaro. Simples assim. O professor Olavo falou certa vez o seguinte. Ah, a luta não é por uma questão de um grupo. É a luta de um homem. Não sei se vocês viram esse vídeo do professor Olavo. Ele fala, não foi a direita que tomou a facada do Adélio? Foi um homem. Não foi a direita que enfrentou o sistema? Foi um homem. Eu complemento. Não foi a direita que foi coagida a não agir na pandemia pra levar no nome de genocida? Foi um homem. A direita não tem dono. Antes de aparecer o líder realmente não dono, o líder, a gente nem sabia o que era a direita. Cá pra nós, a gente pensava que Joyce era a direita. Cá pra nós, eu e você acreditava que PSDB era a direita, que Aécio Neves era a direita, que Frota era a direita, nós acreditávamos que tudo que via contrário a Lula era a direita. Eu acreditei que Geraldo Alckmin fosse a direita. Você também acreditou? Então, quando nós entendemos que nós temos um líder, ah, mas o líder se vendeu. Cara, a política, cada vez mais que eu estudo e tento entender o que é a política, eu percebo que ela não é emocional. Eu fui candidato a deputado federal e agi com emoção. A política, ela é matemática. existe cientista político, existe os cálculos políticos, porque ela é matemática, ela não é emocional, não é sentimental. Por exemplo, qual o cálculo que se faz pra Nunes? Nunes é a direita? Onde? Ah, mas o Bolsonaro tá apoiando. Ah, nós somos inquilinos de uma casa, PL. Eu sou filiado ao PL. Sou um deputado federal suplente pelo PL. Aí te pergunto, o PL é a direita? Onde? Ah, Wesley, o que você tá fazendo lá? Somos inquilinos, não temos uma casa de direita, entramos lá. Deixaram a gente, deixaram nos hospedarmos lá. Então é agradável ter um bom público, um conservador, a direita, as igrejas e tal, a velhinha, a bandeira, o glória a Deus, aleluia. Então, bem-vindo à direita. Nos convidaram e entramos, porque era a casa que nos abriram. Tá conseguindo entender? Então, veja bem, não sou alienado. Ah, o Nunes, não, o Nunes pode ser um bom rapaz. Foi um péssimo gestor, no meu ponto de vista. Ah, foi a sombra do Covas? Então ele não foi testado nas urnas? Seria a primeira vez porque ele pegou o barco andando com a morte do Covas? Ok. Tá de mãos dadas com o Tassígio? Ok. Eu vejo uma direita infantil, de um berçário. Ah, Tassígio e goiabinha, se caiu nessa. O que que o Tassígio fez contra a direita? Escreve aqui pra mim. Ah, não foi contra a direita? Ah, foi contra o... vou parar aqui porque o vídeo é muito longo, senão a gente vai ficar aqui o dia todo, mas gostei do vídeo, o pedaço foi mais ou menos o que eu tava falando aqui. Tava falando exatamente essa, que é a direita, ela é muito emocional, né, e a política, a direita não, nós somos muito emocionais, e a política é mais racional. Por isso que outro dia eu fui xingado de você é muito racional. então esse que é o problema. A política, ela é racional, ela não é emocional, e as pessoas estão na emoção. Mas eu tenho certeza que esse montão de gente xingando, dizendo que vai voltar no bolis, é porque a emoção, ela é, ela é imediata, né, a pessoa age com a emoção imediatamente. Conforme o tempo vai passando, chegando a hora, na hora de voltar no segundo turno, as pessoas estarão na razão e não na emoção. ela vai passar essa, porque quando, eu sou uma pessoa que não acredito na inteligência emocional, né, eu, existe debate sobre inteligência emocional, existem pessoas que já acham que é verdadeira, você pode ter uma inteligência emocional, outras pessoas dizem que não, as duas coisas não existem. Eu estou mais para acreditar nesses que dizem que inteligência emocional não existe. Então, eu acho que quando você está na emoção, você perde a inteligência, você perde a razão e você começa a agir com emoção e isso aí atrapalha. Então, no momento agora, eu entendo que é um número muito grande de pessoas, vou voltar no Boulos, vou voltar no Boulos, mas conforme eles vão dormir hoje, acordar de manhã, dormir, acordar, acordar, eles vão começar a cair na deles e entender, olha, cara, se eu ferrar com o Nunes, quer dizer, a intenção de eu ferrar o Nunes, eu estou ferrando eu, eu trabalho em São Paulo, o Boulos ganha, eu estou ferrado, eu tenho duas casas, se o Boulos invade uma, então, eu não posso botar no Boulos, entendeu? Porque o cara vai falar, mano, eu vou estar dando um tiro no meu pé se eu botar pro Boulos, porque o Nunes, ele vai estar na mansão dele, ele vai estar com os bens dele, ele vai estar de bem, cara. Agora, se eu votar pra ferrar com o Nunes, botar o Boulos pra ser o meu prefeito, mano, eu estou cagando na minha cabeça, mano, eu estou cagando na minha cabeça. Então, as pessoas vão entender isso, falar, cara, eu não estou ferrando o Nunes se eu votar pro Boulos, eu não estou ferrando o Bolsonaro se eu votar pro Boulos, eu estou ferrando a minha vida, a minha família, os meus filhos, as pessoas que estão de São Paulo, porra, pelo amor de Deus. Então, as pessoas vão cair, vão cair assim, não, a gente vai derrotar o Boulos, o Boulos vai levar uma surra em São Paulo, a gente vai rir pra cacete sobre isso, entendeu? E aí, depois que você derrotar o Boulos, porra, critica o Nunes, porra, critica pra cacete, mostra as merdas que ele está fazendo, faça o trabalho num cara que vota, entendeu? Mas não seja, não joga a sua família na desgraça votando pro Boulos, não, pelo amor de Deus, mano. É um nível assim, muito ridículo a gente fazer isso. Eu vou assistir essa live toda dele, ele já teve no meu canal, a gente já fez uma entrevista com ele uma vez, muito tempo atrás, e eu vou assistir a live toda, a gente bota na nossa live depois um pedaço pra gente assistir. Fábio, vou votar no Nunes, mas entrevistaram o Nunes e ele negou o apoio ao Marçal e disse, negou o apoio do Marçal, eu acho, e disse que ele não sobe no palanque dele, e se eu acho um erro, concorda? Acho. Eu concordo com você. Eu acho, nesse momento, eu não vi essa entrevista, tá, Ojean, então não posso questionar muito essa entrevista, mas eu acho que se o Nunes falou isso, cometeu um erro, sim. Por quê? Porque nós precisamos ajuda de todos, não é? Precisamos ajuda de todos. Então eu acho que a ajuda, ela é bem-vinda. O que eu tenho ouvido dizer é o seguinte, é que o Nunes não quer ajuda do Marçal, que foi falado, mas quer ajuda das pessoas que votaram no Marçal, entendeu? É tipo, a jogada do Boles pra tentar ganhar essas eleições, porque você sabe que eu expliquei pra vocês que eleição de segundo turno é muito medida pela rejeição. O Nunes não tem quase rejeição, o Boles é muito rejeitado. Então, no segundo turno, o Boles vai tentar diminuir a rejeição, ou seja, dizer que ele é um cara moderado, dizer que ele não invade casas, que ele não é comunista, que ele é uma pessoa boazinha, ele vai tentar fazer essas coisas. E ele vai tentar dizer que o Nunes é bolsonarista raiz de extrema direita radical. Ele vai querer mostrar isso pras pessoas, pra ver se cresce no Nunes uma rejeição. Se ele conseguir crescer a rejeição do Nunes, ele tem uma chance de ganhar. Se não conseguir fazer isso, ele perde. Então ele vai tentar colocar o Marçal conectado com o Nunes pra que haja uma rejeição do Marçal, pra que as pessoas vejam o Nunes como o Marçal. Então, talvez essa seja uma jogada política, porque a rejeição do Marçal pode pegar pro Nunes. Então talvez a jogada política seja essa. Mas eu não sei porque eu não vi o comentário, tá? Fábio, Bolsonaro perdeu na cidade do Rio, mas no estado, o PL lidera no ranking de prefeituras devagar chegamos lá. Cara, que bacana, obrigado pela informação, Ângela. Eu sabia que no Rio a gente ia perder no primeiro turno, falei pra vocês, vocês não acreditaram, porque eu já falei, vocês usaram a emoção, eu usei a razão, por isso que eu acertei ali no Rio. E acertei também em São Paulo, vocês sabem que eu acertei, eu falei que era uma eleição muito apertada, que qualquer um dos três iam ganhar, só que deixei muito claro pra todo mundo entender que eu apoiaria qualquer um contra o Boulos. Fábio, mas tem uns idiotas que vão votar nesse Boulos. Sim, tinha muitas pessoas que eram votantes do Boulos que votou no Marçal. Essas pessoas vão fazer. Ué, eu pensei que você já era membro, o William, o seu nome é V, é o Willianne, ou no Brasil o W a gente usa como V? Né, porque aqui nos Estados Unidos a gente fala, a pessoa fala Wagner no Brasil às vezes com W, só que aqui é Wagner, né, então aqui seria Willianne, e no Brasil o seu nome seria como? Seria Willianne? Eu acho que é Willianne, né, é um nome diferente, o seu nome é um nome bem diferente. Anule a eleição, não tem como anular na eleição, a eleição não tem como anular, pô, não tem como. Fábio, quando o Cachaça ganhou ocupar o Nordeste e agora o Paulistano que se diz tão inteligente vai votar na esquerda comunista. Parabéns, dona Antônia, parabéns, é esse mesmo. Qual o canal desse bolsonarista? O nome dele é Wesley Ross, Wesley Ross, Wesley Ross. Ah... Nunes ou Bolo, só pesadelo. Cara, eu acho que não, Marcelo, eu acho que o Nunes ganhando, vocês terão, vão ser surpreendidos com um bom gestor junto com o Tarcísio. Quem fez o M votar no Boles é vergonha para o próprio Marçal que falou tanto que quer derrotar o comunismo. Pensa um pouco, né, gente? Cara, seria a maior vergonha se essas pessoas que votaram no M votar no Boles vai ser a maior demonstração de vergonha da história no Brasil que realmente ele era tudo isso. É isso, Boles vencer é ferrar com o povo de São Paulo. Exatamente, você não está ferrando com o Nunes, está ferrando com o povo. Tarcísio me decepcionou. O Tarcísio te decepcionou em quê, José? Em quê? O Tarcísio até agora não me decepcionou em nada. Ele está melhorando em São Paulo, o trabalho está muito bom em São Paulo, está fazendo um trabalho sensacional, São Paulo está melhorando cada vez mais, agora ele terá um budget para poder trabalhar em São Paulo porque o budget que ele teve foi totalmente torturado por todos os problemas que nós tivemos. Cara, eu não vejo nada de errado que o Tarcísio... Engraçado, o Tarcísio me decepcionou. Um mês atrás o Tarcísio era o melhor governador do Brasil. Aí, só porque alguém falou que o Tarcísio é ruim, agora o Tarcísio decepcionou. Mas me diga aonde o Tarcísio... O que o Tarcísio fez para te decepcionar? O que ele fez? Vamos lá. Verdade, Fábio, se Boulos ganhar, direita, todos se lascam. Exatamente. Não é o Nunes, não vai se lascar, não. Quem vai se lascar vai ser você que está votando. Entendeu? Um abraço, querido, um abraço, querido Edson. Pessoal, pensa dez vezes. Se você vota no Boulos, você não está lascando o Bolsonaro. O Bolsonaro está bem pra caramba, deram o Pix para ele com 17 milhões, está muito bem. O Nunes está bem pra caramba, o cara trabalhou no governo o ano todo, o cara tem muito dinheiro, tem aposentadoria, está bem pra cacete. Quem vai se ferrar vai ser você. cara, você está cagando na sua própria cabeça. Pense. Pense, né? Pense. Ai, ai, ai. Papo Massal, Constantino, 4x4, Braddock, Show, Fio Diário, Dinheiro dos Bolsonaristas, querem, né? Criticam, mas querem a grana à direita bolsonarista. Olha, também não é assim, né, Adilão? A gente não pode. As críticas, elas são aceitas. Eu acho que existem questionamentos válidos que são feitos ao Bolsonaro. Por exemplo, Bolsonaro, por que você escolheu Nunes? Porque o Nunes é do Centrão. Bolsonaro, então esses questionamentos são válidos. Você não se torna um traidor por questionar o Bolsonaro ou criticar o Bolsonaro, tá? Agora, existem as pessoas que estão atacando o Bolsonaro. Então, aí é diferente. Por exemplo, o Constantino, na minha opinião, ele erra em dizer que o Tarcísio é um criador, vai criar o teatro das tesouras. Eu acho que é um erro do Constantino. Mas a maioria das coisas que o Constantino fala, eu concordo com ele. Então, é um canal que eu sigo, eu respeito, aprendo muito, mas vou discordar de algumas coisas. Já, por exemplo, o Vista Pátria, esse é lixo. É lixo. Só faz vídeo agora atacando o Bolsonaro. Sabe por quê? E eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando o porquê. Mandaram um vídeo deles agora falando muito mal do presidente Bolsonaro. E eu quero mostrar pra vocês só isso aqui pra vocês entenderem uma coisa, tá? Já que eles estão mostrando vídeos antigos do Bolsonaro, eu vou mostrar vídeo antigo dele, que ele apagou, mas eu não apaguei não, eu tenho os vídeos, tá? E, por exemplo, esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é do tal do Frutuoso quando ele foi preso. Ele foi preso porque ele tava em Brasília naquela época. Vocês lembram que até aquele tacar o fogo e montão de negócio, aquele índio, como é que o nome daquele índio que foi preso em Brasília? Quem pode me lembrar o nome dele aí? Quem pode lembrar o nome dele aí? O índio que foi preso? Eu nem sei desse índio. Será que ele já tá bem? Tá solto? Eu nem sei, cara. Mas eu lembro que teve um índio que foi preso lá em Brasília. Quem é que lembra isso aí? Cacique Sererê. Obrigado, Patrícia. Então, foi naquele dia que o cacique Sererê foi preso. E, nesse dia, esse furtuoso ele tava lá em Brasília. E olha como ele tá vestido. Pergunto pra você, é assim que os patriotas se vestem em uma manifestação? Com uma roupa camuflada, com uma máscara escura na cara? É assim que os patriotas realmente vão pra manifestação? Então, é muito estranho. E depois eu vou mostrar o vídeo todo pra vocês assistirem. É um vídeo onde ele vai correndo, gritando, né? Gritando igual um louco, gritando vai, 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 vai. Gritando, 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 gritando. E foi uma coisa muito estranha. E ele foi preso. E quando ele foi preso, nós falamos, é injustiça. Luna, can't do that. Então, quando ele foi preso, nós fizemos vídeo a favor dele, nós levantamos pics para ajudar a ele, nós falamos que foi uma injustiça, tudo isso. Mas eu fiquei meio com o pé atrás. Por quê? Porque existem pessoas que foram presas inocentes. Mas existem pessoas que a gente começa a observar e falar assim, será que esse cara foi inocente? Não sei. Olha como ele tá vestido. Entendeu? E depois eu mostro pra você o vídeo todo pra você ver como é que é. O vídeo que ele tirou do ar pra ninguém ver. Mas a gente tem esse vídeo. Então, o que acontece? Agora, esse que pediu dinheiro do Bolsonaro, pediu pics, ele começa a fazer vídeo todos os dias atacando o Bolsonaro. Porque ele tá achando que as pessoas que são contra o Bolsonaro são de direita. Ele tá profundamente enganado. Vou mostrar um outro pra você. Isso aqui também é interessante. Eu não sei se você, quanto tempo você tá no meu canal, esse aqui também é interessante. Deixa eu mostrar isso aqui pra você. Esse aqui você vai, cara, esse aqui você vai rir. Você vai rir. Esse aqui eu acho que você vai rir, cara. Esse aqui eu vou fazer você rir com essa foto aqui. Essa aqui. Não sei se você lembra, eu já briguei bastante com esse cara aqui, com esse youtuber. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso. Comandante Farinazo. Era um cara que é contra o Trump, que só fala besteira. É aquele comandante de jogo de tabuleiro, né? Mas o cara é comandante. Quantas guerras que ele foi, nunca foi pra guerra nenhuma. Mas é comandante, né? Comandante brasileiro. Olha o que o cara teve a coragem de fazer, mano. O cara candidato junto com a foto do Bôlus, mano. Com a foto do Bôlus. E esse cara era o cara que nego me criticava. Pô, Fábio, você fica falando mal do coronel, do comandante, Fábio. O cara entende de tudo. O cara é isso. Rapaz, o cara é um comandantezinho de jogo de war, mano. Comandantezinho de jogo de war. Não conhece nada de nada, de nada de estratégia. Aí o cara me sai numa foto junto com o Bôlus, mano. Eu falei pra você, rapaz, olha, quando eu cismo com alguém, cara, é isso aí. Era o cara que enchia meu saco porque eu falava que a Rússia era comunista e o cara dizia que o Putin tava certo. E aí o pessoal entrava no meu canal dizendo que o Putin é bom, que eu tô errado, Fábio não sabe de nada. Falei, mano, o cara falava que o Putin era do bem, mano. Vocês estão malucos? Esse cara é comunista. É comandante comunistazinho, vermelhinho, melancia. Não, Fábio, esse cara entende. Aí, olha a foto agora. Olha aí. Não preciso falar mais nada, cara. Olha o comandante que vocês acreditaram tanto aí. Agora faz sentido, né? Ele dizer que o Putin é bom, que o Putin é uma pessoa do bem. Agora faz sentido. Faz sentido. Farinazo. O nome é bem assim como que... Você tem o Zé Farinha e o Farinazo. O nome é meio assim. Cara, eu não tinha nem prestado atenção nisso, cara. Mas, porra, é o Farinha e o Farinazo. Porra, mano, eu nem tinha... Eu nem tinha prestado atenção nisso. Porra, os caras nasceram para um para o outro, mano. Uma parceria perfeita mesmo. É o Farinha e o Farinazo. Parece dupla de sertanejo. É a dupla sertaneja. Zé Farinha e Zé Farinazo. Porra, mano. É muita coisa. Vamos criar um grupo sertanejo aí. Zé Farinha e Zé Farinazo. Olha só. Rapaz, eu lembro, cara, que eu falava das pessoas se esse cara que enchia meu saco... Não, porque eu conheço o comandante, o comandante disse, eu falei, esse comandante é o esquerdinha, mano. Sai, não, mas o comandante... Eu falei, porra, nunca tive tão certo na minha vida. Olha o cara aí. Vou guardar essa foto aqui para sempre. Porque quando ele entrar e encher meu saco, eu vou mostrar aí, a dupla perfeita. Farinha e Farinazo. Ah, meu Deus do céu, rapaz. Ai, ai, ai. Então, essas duas coisas, né? Agora, então, vamos tentar, pessoal, ter maturidade e separar as coisas, tá? Você tem as pessoas que estão atacando o Bolsonaro, acham que o Bolsonaro é vendido, etc. e tal. Você tem as pessoas que criticam o Bolsonaro. Críticas têm que ser feitas, tá? Ótimas críticas. já fazer vídeo de 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, todo dia arrebentando com o Bolsonaro, isso não é crítica. Isso aí é vista pátria que, hoje, xinga mais o Bolsonaro do que o próprio 247. Se você for no canal do 247, tem menos vídeo criticando o Bolsonaro do que o vista pátria. Entendeu? É, exatamente. A Divane aqui falou uma coisa séria. Quer perder outra vez? Vote no Bolos. E eu concordo com a Divane, tá? Pessoal, a gente quer que você ganhe dessa vez. E como é que você vai ganhar? Votando no Nunes. Se você votar no Bolos, você vai perder duas vezes. Quer dizer, três vezes. Perdeu com o Marçal, vai perder com o Bolos. Vai perder as duas vezes. E vai perder a sua indignidade, né? Porque você votou para um comunista. Vai ser... E sabido. Você vai votar para um comunista sabendo que ele é comunista. Porque os votos que você deu para o pessoalzinho lá atrás, você não sabia. Esse você sabe, tá? É, eu não tinha nem visto, Dona Helena. Eu não tinha nem visto. Eu vim até 2050 com você, né? Na questão Farinazo. Cara, eu olhei assim e falei, meu Deus, eu não tinha pensado, rapaz. Na hora eu vi assim e falei, meu Deus do céu. Sensacional. A dupla dinâmica. Né? Fábio, assista o filme Paralelo sobre Israel. Vou dar uma olhada, cara. Vou dar uma olhada. Você sabe que eu amo Israel, né? E vou dar uma olhada. Agora, você tem que ver o seguinte, que, por exemplo, quem é que conhece o Glenn Glinwald? Eu gosto muito do Glenn Glinwald. Quem é que gosta do Glenn Glinwald aqui? Quem é que conhece o Glenn Glinwald aqui? Críticos são diferentes de ataques. Isso que a galera não entende. Exatamente. A crítica, ela é válida. Crítica é válida. Por exemplo, se você realmente observar a minha visão do Marçal, se você for honesto, intelectual, você verá que eu critico o Marçal. E todas as minhas críticas foram pontuais. Por exemplo, você que gosta do Marçal, me responda. Por que o Marçal falsificou um documento ou pegou um documento falsificado e postou em suas redes sociais? Isso é uma crítica pontual. Por que o Marçal mente? Isso é uma crítica pontual. Por que a proposta do Marçal é criar um prédio mais alto do mundo? Pra que eu quero uma porra de um prédio mais alto do mundo? São críticas. São críticas, tá? E a gente mostra... O Marçal disse que recebeu a carta do Trump. Ele não recebeu a carta do Trump. Pra que ele disse que recebeu a carta do Trump? Marçal disse que tinha o apoio do Bolsonaro. Todos nós sabemos que nunca teve. Quem tem o apoio do Bolsonaro era o Nunes, por causa do acordo. Então, essas são minhas críticas ao Marçal. Eu nunca ataquei o Marçal. Eu mostro pra vocês que o Marçal mente, 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 mente. E se você acha que ele não mente, você tem que mostrar pra mim no argumento aonde ele tá certo. E não pode fazer como o cara fez hoje, né? O cara... Eu mostrei pra vocês o cara fez hoje. O cara fez hoje isso aqui, ó. Eu acho que eu não mostrei pra vocês. Eu mostrei de manhã. Não sei se vocês assistiram o meu vídeo de manhã. O cara fez isso aqui, ó. Vamos lá. Quem é que concorda com isso aqui? Vou ler pra vocês, tá? Bom, se você concorda, você bota um. Se você discorda, você acha que ele tá errado, você bota dois. Olha isso aqui. O sistema tenta falsificar tudo contra a direita e ainda solta o maior ladrão para ser presidente do Brasil. Tem mais é que falsificar contra a esquerda, sim. É só contra-ataque. Então, ele tá dizendo o seguinte, que o Marçal falsificou, mas não tem problema se falsificar. Sabe por quê? Porque como a esquerda também falsifica, então, a gente pode falsificar também. quer dizer, vamos nos tornar o demônio para lutar contra o diabo. É isso que ele tá falando, entendeu? É tipo assim, por exemplo, o diabo faz coisas erradas, eu tenho que fazer coisas boas. Então, eu vou me tornar um demônio para debortar o diabo. Então, você concorda com isso aqui? A direita tem que fazer coisas erradas para vencer o mal? Porque o mal faz coisas erradas? Não. Não. Completamente errado. Mas tem pessoas que pensam dessa forma. Tem pessoas que pensam dessa forma. Difícil a escolha em São Paulo. Desculpa, Edson. Se você... Pessoal, preste atenção no que o Edson tá dizendo aqui. Difícil a escolha em São Paulo. Se o Edson acha que essa escolha é difícil, o Edson não tem a menor ideia do que é política. O Edson não sabe o que é bolos. O Edson é uma pessoa que deve ter 16 anos de idade ou talvez 18 anos de idade. Vai ser a primeira vez que ele vai votar. Então, ele nunca leu sobre bolos, nunca escutou nada sobre bolos, não sabe quem é bolos. E aí, ele tá fazendo uma falsa equivalência dizer que os dois são iguais. Edson, você precisa urgentemente ler sobre quem é bolos. Você precisa fazer isso de forma urgente, cara. Urgente. Porque mostra um grau de ignorância absurdo nas suas falas. Absurdo. O Constantino voltou a ser o mesmo antigamente. Não está fazendo crítica ao Bolsonaro, ele está atacando, igual fez a pandemia. Bom, eu não sei, mas eu posso falar o que eu falei, né? O Pastor William pedindo para o povo anular os votos. Não sei quem é o Pastor William, mas o cara que pedir para as pessoas votarem no bolos é a mesma coisa. Burrice é coisa de petista, povo. Concordo com você. Concordo com você. Cancelei minha inscrição de vários canais que se diziam bolsonaristas. Eu fiz o mesmo, tá? Por exemplo, canais que realmente largaram a mão do Bolsonaro. Não os canais que criticam, não. Mas aqueles que largaram mesmo, larguei. Tá? Larguei. Ah, as pessoas aí, ó. Exatamente, querido. O senhor está coberto, com razão. Votar no Boles é votar no Lula. Votar no Lula. Tem gente que diz que o Boles é pior que o Lula, tá? E o Lula, se o Boles entrar na prefeitura de São Paulo, o Boles virá como presidente em 2026, tá? Vai se preparando aí, você que está pensando em votar nele. As pessoas são rasas. Você literalmente desenhou os motivos para votar no Nunes, mas nego fica de mimimi chamando o cara de esquerdista, batendo. É, exatamente isso. Ninguém quer entender essa situação. Achei estranho tudo isso. Parece que ele mesmo auto-sabotou. A gente precisa trabalhar mais sobre isso. Primeiro turno, melhor perder de pé. Segundo turno, melhor perder de quatro votando no Boles. Isso é essa. Pior que é, eu tinha esquecido dessa. Não é? Primeiro turno, melhor perder de pé. Segundo quatro, é perder de quatro para o Boles, mano. Mandiocão. Mandiocão. Aí eu vou ferrar com o Nunes, meu amigo. O Nunes tem pensão, tem dinheiro para cacete, tem porra, o cara tem uma mordomia. Você vai ferrar com você, rapaz. Oh, meu Deus, como é que o povo é tão inocente assim, rapaz? Ah, meu Deus do céu. As pessoas conhecem o Glenn. Então, por exemplo, o Glenn, você gosta do Glenn, não gosta? Agora, quando o Glenn começa a falar de Israel, mano, você não consegue escutar dois minutos. Só fala merda. Porque o Glenn é de esquerda, pessoal. O Glenn é esquerdista. Ele é contra Israel. Ele é pró toda essa nojeira que existe. O cara, cara, não dá para você ouvir dois minutos dele falando de Israel. Mas aí, quando ele fala de democracia, do Brasil e tal, ele começa a ser coerente. Mas lembrando que o Glenn é o mesmo cara que ajudou o Lula. Então, é complexo. É complexo. O negócio é complicado. O negócio é complicado. Fábio, se Bolos ganhar, o inferno vai abrir mais cedo. Pastor William Santana e o Fio Diário pedindo nulo de seus votos. Olha, eu não posso dizer... Pessoal, presta atenção. Eu não posso dizer que esse pastor que eu nunca ouvi falar na minha vida está falando isso e nem que o Fio Diário está falando isso, tá? Eu não posso porque eu não ouvi. Quando eu falo do Vista Prata é porque eu assisti o vídeo deles fazendo isso, tá? Agora, esses eu não posso dizer. Você está dizendo, eu não posso dizer por você, tá? Eu não posso dizer. Fábio, a Marçalete sofre de síndrome de Estocolmo. Ótimo. Vocês sabem o que é o síndrome de Estocolmo, pessoal? Se você sabe o que é o síndrome de Estocolmo, bota três aí. Se você não sabe, Fábio, eu nunca ouvi que desgraça é essa. Bota cinco, tá? Síndrome de Estocolmo. Se você sabe, bota três. Se você não sabe, bota cinco. Porque se todo mundo sabe, a gente não precisa explicar, né? Vamos lá. É, inimigo do Marçal é Boles. Exatamente, pessoal. O inimigo do Marçal é Boles. O inimigo de Marçal não é o povo de São Paulo. Se você votar a favor do Boles, você está votando contra o povo de São Paulo. entenda isso, tá? Algumas pessoas botaram cinco. Então, vou explicar rápido para vocês, assim, o que é o síndrome de Estocolmo, tá? Estocolmo é um lugar chamado Estocolmo, né? E o que aconteceu? Houve um banco, um roubo de banco. Então, essas pessoas entraram para roubar o banco e pegaram as pessoas que estavam ali dentro como refém, tá? Então, aconteceu esse cenário. Pensa você. a pessoa entra no banco, o bandido entra e bota essas pessoas como refém. Essas pessoas que eram refém, os bandidos conseguiram colocar na cabeça dessas pessoas que eles eram tão vítimas quanto eles. Quer dizer, o cara que é refém começou a ver o ladrão como vítima, porque o ladrão era bonzinho, ele não estava roubando as pessoas. Ele estava roubando o banco, que o banco é malvadão, etc e tal. Então, long story short, o síndrome de Estocolmo é quando a vítima ela começa a sentir pena ou paixão ou assim, ela começa a respeitar o cara que está fazendo coisa errada a ela. Entendeu? É tipo o Lula. O Lula é um tremendo num pinguço vagabundo, mas o petista ele é o cara que é refém do Lula, ou seja, ele é uma vítima, mas ele acha que não, ele acha que o Lula é sensacional, que o Lula é vítima como ele, os dois são vítimas, é mais ou menos algo assim que é o síndrome de Estocolmo, entendeu? A pessoa, ela se sente tão, sente que o seu agressor é tão vítima quanto ela. Agora, deixa eu botar aqui, porque talvez a minha maneira de explicar é meio estranha, deixa eu perguntar aqui o Inteligência Artificial. como é que a gente vota aqui? Vou botar aqui o que é síndrome de Estocolmo. Porque a inteligência artificial pode explicar de uma maneira melhor, né? Aqui, ó, vou ler pra vocês aqui, ó. Síndrome de Estocolmo é uma condição psicológica em que uma vítima de sequestro, abuso ou outra situação de cativeiro desenvolve um vínculo emocional positivo com o seu captor. Esse fenômeno foi identificado pela primeira vez em 1973 após um assalto de banco em Estocolmo, na Suécia, onde os reféns começaram a simpatizar e defender os criminosos que os mantinham presos. Características principais Vínculo emocional A vítima começa a ter sentimentos de afeto até de lealdade em relação ao captor. Justificação do comportamento do captor A vítima pode começar a justificar ou racionalizar o comportamento abusivo ou criminoso do captor. Dependência psicológica O refém pode se tornar emocionalmente dependente do captor acreditando que sua sobrevivência está ligada à satisfação das necessidades ou desejos do captor. Distorção da realidade As vítimas podem ter uma visão distorcida da realidade onde vem o captor como uma figura protetora. Causas e mecanismo O mecanismo de sobrevivência a criação de um vículo pode ser uma estratégia inconsciente para aumentar as chances de sobrevivência. Interação promologada A interação contínua entre vítima e captor pode levar ao desenvolvimento de relações humanas básicas. Isolamento O isolamento do mundo externo e dependência do captor pode captor para necessidades básicas podem reforçar um vínculo. Exemplos notórios Caso de Patricia Hertz em 1974 a herdeira americana foi sequestrada pelo grupo revolucionário Symbionese Liberation Army e acabou se unindo a eles em suas atividades criminosas. O sequestro do Natasha Capuch em 1998 a austríaca foi sequestrada aos 10 anos e mantida em cativeiro por 8 anos. Durante esse período ela desenvolveu um vínculo complexo com um captor tratamento e recuperação psicoterapia a terapia cognitivo comportamental para ajudar a vítima a processar o trauma e distorção emocional suporte emocional apoio de familiares e amigos é crucial para recuperação educação entender a natureza da síndrome pode ajudar a recuperação e previsão de recaídas. Porra, a gente precisa alguém fazer isso aqui para ajudar o pessoal brasileiro que votou no Lula, né? Então, é isso aí. Eu acho que eu expliquei mais ou menos isso, né? Acho que eu expliquei mais ou menos isso. Vamos lá. Masoquista. Cara, você definiu muito mais simples, né? Masoquista. Porra, mano. Você definiu muito mais simples para mim, cara. Essa foi boa. Porra, ótima definição. Simples de Estocolmo, masoquista. O cara está sendo estuprado e gosta. Mais ou menos. Fábio, você parece com os bispos. Porra, eu queria ter a grana que eles têm. Fábio, essa eleição abriu espaço para a direita raiz ter um candidato de prefeito em 2028? Olha, na verdade, Lucas, pensa comigo, pessoal. É só uma colocação aqui, tá? Só uma colocação. Digamos que essa jogada do Bolsonaro seja uma jogada de mestre que muitas pessoas não estão percebendo. Vamos pensar. Digamos que o PL sentou e falou o seguinte. Vamos pensar uma jogada de mestre aqui que muitos de vocês não estão pensando. A gente coloca o Nunes na prefeitura de São Paulo. a gente coloca o direito a raiz como seu vice. Nós entramos em acordos com 12 partidos e em 2026 nós apoiamos o Tarcísio para a presidência. O Nunes vai para o governo de São Paulo e quem assume a prefeitura é o vice. Imagina você ter o prefeito de São Paulo com o Mello Araújo ter o governador de São Paulo o Nunes e o presidente do Brasil Tarcísio. Quer dizer com a jogada da coalizão dos partidos nós teremos uma grande chance de eleger o Tarcísio para presidente de 2026. Sem contar que o Bolsonaro conseguimos 15 milhões de votos porque você vê que o PSD teve mais prefeitos mas se você comparar o número de votos o Bolsonaro teve muito mais votos o bolsonarismo teve muito mais votos e se o Tarcísio for para presidente ele terá apoio desses partidos do centro também então será quase como um cheque mate que Tarcísio ganhe essas eleições então você teria Tarcísio presidente o Nunes governador e o Melo Araújo prefeito nós teríamos mais senadores de direita mais deputados de direita mais prefeitores de direita quer dizer a base começa a ser feita então isso pode acontecer tá isso aí é algo que eu estou pensando em alto aqui mas você não acha que isso pode ser algo viável que isso pode vir a acontecer aí as pessoas que estão xingando o Tarcísio xingando o Bolsonaro vão olhar e falar assim caraca mano o cara fez uma jogada de mestre e eu nem percebi né a gente dá o cheque mate ganha tudo é barba e cabelo bigode quer dizer então as pessoas se precipitam muito em julgar as pessoas xingar as pessoas atacar as pessoas e a gente não entende